Amigas e amigos, João, antes de tudo eu gostaria de falar que sábado eu fui na terra mais velha e voltei mais nova, estou jovem. Agora ninguém pergunta por que, eu comentei 18 anos. O contrário, então me sinto feliz, até quando Deus estiver, estou firme e forte, que só cheio. Bom, a mensagem que eu trouxe é muito linda, fui um livro baseado pelo grupo, eu vi faltar papel para livro de paz. Enquanto circulavam jornais de crime, eu vi um bonito envelope de pagamento cheio de vales e vazio de justiça. Eu vi as sobras de um banquete de lixo, enquanto eu vi um homem morrido de pome debaixo da ponte. Eu vi um homem com as mãos no gozo, enquanto o irmão via uma, fazia. Eu vi duas estrelas com brilho no céu, enquanto dois olhos ao meu lado pediam o seu brilho. Eu vi um sacerdote crucificado na língua de alguém. Eu vi esse mesmo alguém escendendo a língua numa comunhão. Eu vi a máquina falhar de repente, e um homem perdeu o ombligo por causa de um parafuso. Eu vi um barulho. Eu vi deixado no cheque violento na guarda e, no outro dia, desmona dois cruzeiros a um urbanado. Eu vi um tóxico entrar em casa e um pai de desgosto sair dela no caixão. Eu vi um homem dizer bom dia. Depois de meia hora dispensou dez funcionários sem o porquê. Eu vi um homem morto de cansaço e o seu filho esbanjando cada volta de seu suor. Passeando pelo mundo, eu vi o sangue de Cristo derramado no cotidiano. Um pensamento. O amor me deu uma vida. Ele não deu transformar minha vida em amor. Por isso que eu sou chique. Muito obrigada. 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 Obrigada.